Tinha um namorado, eu vim aqui e contei a história dele em abril. Me lembro dessa história. Aí eu fui e falei que não ia voltar. Me lembro disso. E aí eu saí daqui e ele já estava me procurando. Isso é meme, falei que não ia voltar. E aí ele começou a me procurar, procurou assessor, procurou amigos, colocou a mãe dele. A mãe dele, nossa, ele nunca ficou desse jeito, perdoa ele. E ele chorando e tal, aquela confusão toda. E eu fiquei aqui mais ou menos mais uns 15 dias fazendo outros trabalhos, né? E quando eu voltei, eu não resisti. Ele me convenceu que o melhor lugar era do lado dele e eu gostava dele. Perdoei. Nós fomos felizes durante um tempo. Mas só que eu comecei a ir frequentar uma igreja. Antes de vir pra cá, que eu estava sofrendo e tal, comecei numa igreja que eu conhecia pastor e tal. Fui algumas vezes. Aí ele foi e me pediu pra ir nessa igreja. Vamos juntos? Vamos. Chegou lá, ele começou a ficar sem graça. Eu vi uma menina olhando muito pra ele. Na igreja? É, na igreja. Aí ela passou do nosso lado, não cumprimentou, tudo bem. Aí, na outra semana, voltamos na igreja, essa menina novamente olhando. Aí eu fui e perguntei se ele conhecia. Ele falou que conhecia, lá da região de onde ele andava. Aí depois eu comecei a perceber que nas festas que eu ia dos amigos, ela estava tipo no portão com os jovens, que ela é bem mais nova que a gente. Ela estava sempre lá e tal. E um dia eu estava com ele, ela mandou um direct pra ele. Como você viu? Eu estava do lado. Aí eu vi que ela mandou e ele viu assim, correndo e tirou. Eu falei, o que é isso? Ele falou, não, nada não. Aí ela começou a entrar nos stories. Aí eu perguntei, o que ela tanto entra? E tanto vê. É, tanto vê. Aí ele falou assim, ah, porque você é muito bonita, você é pública e o seu é aberto. E ela te viu lá na igreja. Só que eu nem liguei, porque no dia que eu vi ela estava tão assim, não é querendo se fazer, mas ela estava tão, tipo seu pé susto, estava em chinelo. Aí eu falei assim, ah, não, não é querendo se fazer, mas eu falei assim, ah, não, não tem nada a ver, é muito mais nova e tal. Aí ele começou a mudar, ele começou a ficar impaciente, começou a falar que estava trabalhando, às vezes me ligava de vídeo, eu estava na casa de amigos próximos assim dele também, fazia vídeo, fotos e ele falava que me amava e tal. E estava na casa dela, ela sabia, eu não sei quem era, qual que era mais, sem vergonha, se era ele ou se era ela. Ele, né? Os dois, porque ela me via com ele, ele me assumia, inclusive, depois eu fui descobrir que não era só ela, ela ainda achava, tipo assim, tomei ele da Jordana, não era só ela, tinha outras também, né? Mas ele fazia live, você não via que ele não estava em casa? Não, eu via que ele não estava em casa, mas ele falava que estava trabalhando até mais tarde. Até que as pessoas que via comigo ficaram sabendo que ele estava no funk, numa comunidade e que ele estava com ela. Que enfim levou. E que enfim, levou assim, nossa, teve, depois ele me procurou, eu não aceitei, pessoas próximas tentaram, porque falava que ele gostava de mim. Tipo, para cada pessoa ele falava uma coisa, para uma pessoa ele falava que tinha terminado, para outra ele falava que não tinha terminado. Outra ele falava que tinha medo de aproximar. Mas é que ele chegou a me procurar, quando ele viu que eu estava bem, quando eu estava com outra pessoa, aí ele me procurou, mas aí eu não dei as costas quando eu vi que era ele no carro. Depois ele ficou me ligando, eu atendi, aí ele pedia perdão e eu não deixava ele falar, eu não deixava. Porque se eu deixasse, né, eu gostava dele, muito. Era uma coisa assim, muito intensa, muito mesmo. E eu tinha essa dificuldade, né, e com ele aconteceu. E até hoje me dói um pouco, mas é um tipo de pessoa que eu quero longe de mim, que foi, que até que a Renata Banhara, Nicole, Nicole Baus, várias pessoas comentaram quando eu fiz um vídeo me explicando mais ou menos. Eu falei que um dia eu falaria e hoje, eu não gostaria mais de falar sobre esse assunto, mas só que hoje eu estou aqui esclarecendo meus seguidores, que eu fiquei muito tempo sem aparecer. Eu tive que ir no médico, meu filho falou, mamãe, você está muito magra, você precisa comer, e eu não conseguia comer. Aí eu fui no médico e chegou lá, o médico falou assim, você está com depressão. Falei, não, eu não estou com depressão. Aí ele, o que está acontecendo? Aí eu fui e mostrei foto dele com tanto de mulher. Ai, gente, que até vergonha de falar isso. Aí o médico foi e falou assim, olha, eu vou ter que te, além de te medicar e te passar para o psiquiatra para te tratar, você está depressiva, você vai ter que fazer um monte de exames em você, porque ele está saindo um monte de mulher. Aí foi isso, a história é essa. É triste, mas o fim, graças a Deus eu estou bem. Hoje eu estou me sentindo aquela Jordana de antes, né? Porque eu fiquei muito mal. E, gente, é impressionante, não tinha como eu perdoar. Depois ele veio me pedir perdão, eu falei, cara, eu não vou deixar você nem falar. E era tão difícil para mim, que eu vi a menina entrando, ela tinha dois Instagrams, ela entrava, ela tinha um que ela falava de Deus, que é mulher forte, mulher de Deus, e outro que era o PVD, PVD, que ela mandava os directs para ele. É PVD, coisa de adolescente que faz um que é sem a família ter acesso. Ah, entendi. É coisa de, mas assim, no caso dela, ela sabia, ela me via com ele, entendeu? Me via com ele, a mãe dela sabia, colocava ele dentro de casa. Um cara de 39 anos e uma menina de 18. Mas tudo bem, isso aí é da família dela, isso aí é da índole deles. Mas assim, gente, para mim foi muito doloroso, assim, muito descarado, é muita... Você acha que você consegue se envolver com alguém agora? Ah, eu consigo. Antigamente eu achava que não, foi aqui que eu me libertei. É, você falou, lembra que você falou? É, a primeira vez que eu vim aqui, a psicóloga conversou muito comigo. E assim, é aí que eu me libertei, mas fica aí na mão dele, né? De novo, agora não, né? Mas agora não, agora eu estou me divertindo e assim, estou tendo experiências ótimas, não muitas, né? Tipo assim, geralmente a gente fica com um e aproveita com um, aí não dá certo, aproveita com outro e assim vai. Não, você é livre, pode ser que quiser, é óbvio. E eu estou assim, me sentindo o máximo, porque eu estava assim, no fundo do posto. É horrível, né? Ele conseguiu tocar. É horrível, né?